Deus amado, o Senhor é o dono da vida e eu te louvo porque para ti a morte é como um sono. Não há Deus além de ti, Senhor, és incomparável. Eu te agradeço porque o Senhor veio ao mundo para pagar com a sua própria vida o castigo que todos nós merecemos. O Senhor morreu, mas ressuscitou. O Senhor venceu a morte. Deus amado, aleluia. Cremos no seu amor e no teu poder para salvar. Podemos ter a esperança de que estaremos para sempre contigo na eternidade, ó Deus. Nós e os nossos amados que partiram antes de nós. Obrigada por sua promessa, Senhor Jesus. Quando o Senhor diz, todo aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Que palavra gloriosa. Obrigada, Deus amado. Obrigada porque somos teus para sempre e para sempre. Te adoraremos juntos naquele grande dia. Consola, Pai, os que agora estão tristes pela partida de alguém. Espírito Santo, eu te peço, fortaleça essa pessoa, fortaleça essa família que agora sofre com a saudade. Dê-lhes a paz que excede todo entendimento, conforme está escrito na tua palavra, que é santa e verdadeira. Que essa casa onde agora a luto seja preenchida pela tua presença gloriosa, levando fé e esperança no amanhã. Pois o amanhã pertence e está nas tuas mãos poderosas, ó Deus eterno, ó Rei da glória. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.